11 horas e 44 minutos, você que tá ligado com a gente, solta essa sirene, Ricardinho, tem polícia aí na fila pra entrar, diretor? Traz a polícia pra mim que eu vou trazer a apresentação do Foca. O William Silva, conhecido como Foca, foi preso. Ele é acusado de estar envolvido na morte de G. Ilson Souza no dia 7 de outubro, no Alvorada. Quem foi lá conferir a apresentação dele, foi a May Chapiame, traz pra gente os detalhes aqui na tela. May? Márcia, o Inamis da Silva Oliveira, de 29 anos, foi apresentado aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros na zona leste de Manaus. Ele é suspeito de ter assassinado Jason de Souza Passos, também de 29, no último dia 7 de outubro, na frente da casa onde ele morava, na rua Roquete Pinto, na comunidade Ouro Verde, no bairro Alvorada, da zona centro-oeste de Manaus. Segundo a polícia, a vítima foi assassinada na frente dos familiares. A mãe de Jason teria ajudado nas investigações porque ela viu toda a cena do crime. Segundo a polícia, o motivo desse assassinato seria uma partida de futebol. No dia do homicídio, o suspeito estava com mais dois compasses, que estão sendo procurados aqui pela delegacia de homicídios, inclusive já estão com mandado de prisão em aberto. Nós conversamos com o delegado Orlando Amaral, que falou mais sobre esse caso. É, no decorrer das investigações surgiu uma possibilidade de uma motivação relacionada com times de futebol. Mas nós não acreditamos muito nisso, não. Acreditamos que isso seja realmente algo relacionado com o tráfico de drogas. A vítima já tinha passagem pela polícia? A vítima tinha um porte de arma, agora já em 2018, e também um homicídio quando menor de idade. Já o Williams, o suspeito, tem passagens pela polícia por roubo, tráfico de drogas, porte legal de arma de fogo e agora será indiciado por homicídio. E daqui ele vai ser encaminhado para o centro de detenção provisória masculino na BR-174. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, May Chapeão. É conversa fiada, conforme o delegado Orlando Amaral disse, tem nada com o negócio de partida de futebol, a probabilidade mesmo da execução deve ter sido tráfico de drogas. Todo mundo com antecedente criminal, você viu lá? Ele trouxe para a gente rapidinho a ficha ali do autor, que é esse que você está acompanhando nas imagens, e da vítima. Os dois com envolvimento em crime, a vítima, inclusive, enquanto menor de idade, teve envolvimento no homicídio, conforme disse o delegado. E esse aqui com a ficha mais extensa do que tudo, uma série de ações criminais, criminosas aí nas costas dele. Infelizmente, a gente traz aí mais uma pessoa que foi presa por causa de um assassinato. A gente não queria dar esse tipo de notícia. Primeiro, não queria dar notícia de assassinato e, consequentemente, se não tivesse notícia de assassinato, também não teria notícia de prisões, de homicidas. Mas, infelizmente, tem que dar enquanto a situação não muda. 11 horas e 47 minutos, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, continua ligado com a gente. Daqui a pouco a gente vai trazer para você, que está aí do outro lado, sorteio da Importadora 3 Elefantes. Fica ligado e continua ligando no 3307-3950. Liga, dá lá o número de telefone. Quando a gente fizer o sorteio, a gente vai trazer para você aí a ligação e você não vai dizer alô, você vai dizer Importadora 3 Elefantes, o novo conceito em maquiagem. Vamos aproveitar que eu mudei de assunto aqui. Trouxe logo que você vai ganhar prêmios daqui a pouco. E vamos trazer um recado do Valdir do Hipermeno. Está pronto, Valdir? Traz para mim o recado, Valdir do Hipermeno. Opa! Deixa que eu falo sim do nosso Hipermeno. E eu tenho uma novidade, hein? Agora, o Hipermeno se chama HM50. Por quê? É para o homem, é para a mulher, é para quem quer chegar na casa dos 50 anos de idade. E para quem quer passar pelos 50 anos de idade sem tantos problemas. Porque quando a gente chega na casa dos 50 anos, tudo, tudo vai parando, vai travando. A circulação não é a mesma. É triglicerídeos, é colesterol, é dores nas articulações, é dores nas costas, nas pernas. São diversos problemas que surgem por causa da má circulação. Sem falar da diabetes, você precisa continuar tomando, sim, o nosso Hipermeno, que agora está mais forte, mais potente. É o HM50 que acaba de chegar. É o novo rótulo, é o novo frasco do Hipermeno. Peça ele agora e receba em sua casa. Ligue agora 994000058. Repetindo o telefone. 994000058. Mas se você vai para a cidade e passa em nossa loja, nós estamos na Floriano Peixoto 215, ficando embaixo do antigo Hotel Amazonas. Rodrigo Hidalgo, traz aqui para mim. Vamos lá, devolve aqui para mim. Vamos lá lá trazer a visita do apresentador de TV Richard Rasmussen. Rodrigo Hidalgo ficou enciumado, viu? Ele é conhecido como caçador de aventuras. Aqui no Carlinhos, aqui no Carlinhos. Conhecido como caçador de aventuras e participou do evento É o Bicho, no supermercado aqui em Manaus. Crianças e adultos aproveitaram para pegar autógrafos e fazer fotos. Eu também fiz as minhas fotos, viu? Vamos lá que a Patrícia de Paula acompanhou tudo e traz para a gente. Traz, Patrícia, as informações. Essa marca caiu no gosto dos pets aqui da cidade. E olha que o sucesso tem sido tanto que até o Garoto Propaganda deu uma passadinha aqui em Manaus para conhecer os donos dos bichinhos de estimação. Foi na tarde desta quinta, no supermercado da Zona Norte de Manaus. O apresentador e biólogo Richard Rasmussen participou do evento É o Bicho. Tirou muitas fotos e deu muito autógrafos. O Richard representa é o cuidado, é o amor aos animais e à natureza. É claro que cachorros, gatos já são domesticados há milhares de anos pelo ser humano, mas não deixam de ser também animais que precisam de um cuidado. Bicho não é coisa, é uma coisa que a gente sempre está batendo, bicho não é coisa. Então, esse amor, esse cuidado, não basta você só alimentar da água, você tem que cuidar, partilhar. Esses animais eles esperam isso. Conhecido como caçador de aventuras, ele ganhou a admiração dos amazonenses. Entre eles, o do Gilbert, que ficou com os olhos brilhando quando viu o ídolo. Ele acompanha todas as aventuras do apresentador na internet. Depois que eu vi ele dando, levando o YouTube pra lá, eu fiquei assim, deu vontade de conhecer ele pessoalmente e ir na casa dele, ver os bichos dele. É, mas o Gilbert não veio só com a família não. Ele trouxe a cachorrinha Kiara e a gatinha para conhecer o Richard, mas os animais ficaram fora do supermercado. Mas não é que o Richard foi lá conhecer os bichinhos? Simpatia dentro e fora das telinhas. 11 horas e 51 minutos. Eu ia ficar cada coisa que acontece aqui nos bastidores. Vamos lá. O que que vem, diretor, pela frente? Vamos falar dez vezes. Agora premiado, vem cá comigo. Vem cá comigo, Carninhos. Aqui no Carninhos. Vem cá. Vem cá comigo. Eita. E aí, Gê? Vamos lá. Vamos dar esse premio aí. Tá falando pra gente que a gente tá com o base dela brilhando mais que nome de pão doce com esse glitter. Gosto de glitter. Também gosto de glitter. Vou adotar o glitter essa semana. Vou aposentar os meus laticas por enquanto. Não, eu vou ensinar o segredinho. Você passa o latica, aplica o gloss em cima. Fica lindo, porque o gloss é transparente, Márcia. Ele é só pra deixar. Tu tá de latica hoje? Tô, eu só uso latica. Então você continua com seu batomate e quer dar um visual diferente, passa o glossinho, que só vai dar o efeito molhado. Dá aquele brilho, né? Parece que você comeu docinho. Vamos lá pro sorteio. Não diga alô, diga em Portadora 3 Elefantes um novo conceito em maquiagem. Atenção, a gente vai lá para os Viver Melhor 2, o super kit, que ainda vem com um suportezinho, olha, pra poder você guardar as coisas lá em casa. Olha ali. Desculpa, desculpa, Chicão. Vai, diz alô, Gê. Vamos lá, alô. Importadora 3 Elefantes um novo conceito em maquiagem. Ganhou! Ganhou, ganhou, ganhou. Vem amanhã buscar na aula do programa, eu quero te conhecer. Quem que tá falando? É a Renata. Renata? Isso, Renata. Fala com a nossa produção, Renata. Eu te vejo amanhã aqui, viu? Obrigada, viu, Gê? Obrigada, até a próxima. Você que tá do outro lado, a gente vai pro rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não. Tchau, tchau. E tudo bem o que a gente volta na aula do programa. Em Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti